Samuel! Samuel! Era uma vez um menino e ainda pequeno Foi bonito pra morrar na casa de Deus Ele não sabia que o profeta seria Todo o ensaio é quarenta e obedeceria Quando foi frio, uma voz que não ouviu Samuel! Samuel! Deus me chama lá no céu Samuel! Samuel! Ser profeta de Israel Samuel! Samuel! Deus me chama lá no céu Samuel! Samuel! Ser profeta de Israel Samuel! Samuel! Era uma vez um menino e ainda pequeno Foi bonito pra morrar na casa de Deus Mas ele não sabia que o profeta seria Todo o ensaio é quarenta e obedeceria Quando foi frio, uma voz que não ouviu Samuel! 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 Deus me chamava lá no céu Samuel! 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 Deus me chamava lá no céu Samuel! Deus me chamava lá no céu Samuel! Samuel! Deus me chamava lá no céu Samuel, Samuel, meu profeta de Israel Samuel, Samuel